Abafarão nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafarão sarau, sarau das Marias, mas só que não só do Tocantins, teremos Marias de outros estados, de outros livros do 20 Marias e vai ser um momento rico, um momento de poemas, um momento em que teremos mulheres lindas e talentosas e eu tenho certeza que você vai gostar. Marca aí na sua agenda, coloca um lembrete para não perder esse momento que vai ser incrível.